Oi, hambúrgueros! Oi, hambúrgueros! Eu sou a Juliana aí. E esse é o Vaná de Caçadores. Olha quem veio viralizar com a gente hoje. Hoje as crianças vieram trabalhar também porque é um lugar muito legal. Como é que é? É um lugar muito viralizado. Tem em São Paulo e agora tem no Rio. E a gente resolveu fazer de uma forma bem real mesmo. Por quê? A gente veio na sexta-feira, à noite, com crianças. Porque essa vai ser a experiência real de todo mundo. Todo mundo vai vir sexta, sábado, como todo mundo viria, entendeu? Então a gente vai conhecer o quê? A gente vai conhecer o... Eu ia falar vassourinha mágica. Já tá errado. Vassoura quebrada? Não. Varinha mágica? Varinha mágica. Não é varinha mágica, é? Varinha quebrada. É varinha mágica. É assim. Homem é teimoso, né? É terrível. Eu tenho três, né? Eu acho que a gente arruma coisa quebrada na história. Vamos lá conhecer. É isso aí. Então bora, bora. Viralizado. Mr. M sabe. Mr. M revela. Quando eu vi que tava aqui no shopping, um shopping pertinho da nossa casa, eu falei, ótimo, não preciso ir até São Paulo gravar. Mas é o mesmo restaurante. Aí eu vi que tinha que comprar em treço. Eu achei estranho. Aí tem um negócio de consumação junta. Os... Peguei ele que eu vou contar quando chegar lá dentro. E era caro, gente. Quanto a gente pagou por pessoa? 60 reais. Por pessoa. As crianças também pagaram? Também. Claro. E é isso. A partir de dois anos paga. Aí falaram... A gente, eu fui na farmácia agora comprar umas lactoses. E aí a nossa seguidora falou que fica assim... O outro pessoal também falou que fica muito cheio mesmo. E aí tem uma fila que ela tem... Ela lê o ingresso e bota a pulseirinha. Que é o que a gente tá fazendo nessa fila agora. Tá animado, Rick? Pode. Tá, filho. Obrigada. Já dá pra ter umas primeiras impressões, né? Tá. Os meninos falaram que isso aqui é um dragão-pessoa. Dragão-pessoa. Já tem uns quadros que se mexem aqui, mas eles não se mexem. É, mas é pra se mexer? É, no filme aí os quadros são animados. Mas deve ter alguma coisa lá dentro, porque aqui é só entrada. Então, deixa eu falar pra vocês. Mas o vídeo, com certeza, vai sair antes da nossa ida pra... Na parte do Harry Potter lá em Orlando. E lá tem esses negócios com o quadro se mexer e tal, também lá no parque. Então a nossa memória dos temáticos de lá tá muito fresquinha. E é bom... Vou desenvolver uma treta ainda. Ixi! Tem umas vassouras aqui no teto. Oi? Aqui tem tipo um vitral. Tô achando um ambiente maneiro. Tô achando maneiro. Ali são os bruxos mais famosos que tem. Então também tem a bruxa de 71, tem aquela... Tem a bruxa de 71... Ih, tem mesmo? Tem, a feiticeira. Eu achei que era minha, né? Feiticeira, eu achei que era. Feiticeira e outras bruxas. Tem aquela Melisandre lá do Game of Thrones. Caraca, a Melisandre era... Era maneiro. Era um personagem maneiro. Como é que ela falava mesmo? For the night is dark and full of terror. Jeanne é um gênio, bruxa de 71, Melisandre. Aqui é o Gandalf. Gandalf. Esse aqui eu não lembro quem é, não. Não tô reconhecendo, mas tem os do filme também. Vai ali pra tirar foto. Tem o Harry Potter. Tem o Harry Potter, né, filho? Vai entrar aí atrás pra tirar foto. É, ó, bota a carta dele. Vai, entra aí atrás pra tirar foto de bruxo também. Me dá o tablet. Ah, baca? Ficou paradinho, um milagre. Ih, vamos entrar, né? Vamos ver como é que é. Hora que chegou agora. Tem um dragonzón aqui, ó. Chode de carta que nunca chegou. Fiquem bem-vindos na escola Marinha Mágica. Obrigada. Aqui vocês terão uma experiência de duas horas. Ali tirarão uma foto para guardar de recordação e depois enviado à casa de vocês. Obrigada. Obrigada. Vocês querem isso? Vamos tomar o nosso pai. Obrigada. Sejam bem-vindos. Ó, aqui que tira a foto. Aqui tem umas estantes bonitas, ó, com livros. Que dinossauro. Ah, é dragão. Oi. Oi, Henrique. Eu vi um crocodilo. Não, filho. É um dragão. Aqui é a parte do... A gente tá vendo? É um salão bem grande. Cabe bastante gente. Ainda tô avaliando aqui a temática, gente. Mas tô achando legal. Juliana já tá aqui de olho no cardápio. Então, as coisas não são baratas. Aí você paga... É tipo R$59,00, R$62,00, sei lá, por aí. É por pessoa. É R$60,00 por pessoa. Mas aí pode converter... Mas eles dizem que converte em consumação. Um brusque aqui. Ó, chegou um brusque aqui. E aí a gente tava falando... Henrique tá bolado. Tá achando que vai levar o tablet e ele ir embora. Na hora que... O que foi, Henrique? O olhar do Henrique foi muito interessante. Ele tá preocupado, ele tá preocupado. É, então, aí você pode mudar essa... Converter essa entrada em consumo. Converter essa entrada em consumo. Só que parece que vai dar muita coisa, mas não dá muita coisa. Porque, por exemplo, uma porção de batata frita custa entre R$32,00 e R$42,00. Batata frita simples, né? Batata frita é, entendeu? E aí com cheddar bacon, acho que é a de R$42,00. É de R$42,00. É tipo uma Caesar salad E R$33,00. Uma coisa que eu já percebi é que até as coisas mais simples são muito caras. Quando você compra o ingresso, eles meio que já te mandam um cardápio. E aí eu vi que tem uns combos, tá vendo? Ó, tem combo. E aí no combo o negócio fica mais interessante, entendeu? Porque você tem a batata, um hambúrguer ou um cachorro quente, entendeu? E tem opções também de comida. Mas as comidas, pelo menos nas fotos, elas são bem simplinhas. Não são coisas temáticas, bonitas e com cara de gostosa que vale a pena pagar a cara. Então parece que é só, por exemplo, um pene com molho 4 queijos. Parece que é só um pene com molho 4 queijos. Não, eu odeio essa opção. Até em casa. Não, mas não vou pedir isso não. Só tô dando um exemplo, porque são coisas simplinhas, entendeu? O que você tá achando da decoração, Paulo Henrique? Cara, tá maneiro, né? Assim, pra temáticos do Brasil, eu tô achando bem maneiro, né? Não, mas eu posso te falar, vai ter uma coisa bem curiosa que eu vou falar. Vou até virar pra mim, peraí. Quem acompanha lá no Instagram sabe que a gente acabou de voltar gelando. E a gente foi nos restaurantes temáticos lá, do Harry Potter lá. E aí, eles reproduzem cenários reais do filme. E aqui é como se fosse uma coletânea dos temas, não é isso? É. Entendeu? É tipo aquele que a gente foi que tinha um caldeirão, ele não tinha nada. Era tipo a casa do caldeirão. É, é. Então, se for assim, o daqui é mais animado. É, e aqui tem uns atores que eles vão interagindo com você, né? E deve ter uma performance. Daqui a pouco a gente ainda não sabe como é que é. É. Né? Então, aqui os combos. Como eu falei pra vocês, tem entre 59, 79 e 89. Pelo que eu entendi, esse 59 é só uma batata frita aqui, descreve menos. E um hambúrguer, um cheeseburger ou cachorro-quente, tá vendo? Eu acho que não tem nem bebida, né? Tem bebida? Aqui tem umas bebidas que juntam, os negócios... Tem uma bebida que ela vem nesse negócio aqui, ó. Tipo um vidro de poção, tá vendo? E a gente vai pedir também pra mostrar pra vocês se é legal, se não é. Mas assim, eu vou ser sincero com vocês, eu tô com medo. Porque assim, essas coisas temáticas... Às vezes a bebida é só uma água com corante e um gelo seco, entendeu? Mas é isso que a gente vai descobrir, né? Mas a gente quer mostrar uma vitória. A gente tá gravando em plena sexta-noite com duas crianças. Ah, mas eles estão contados. Então, mas é só agora, gente. Na hora que começar a performance... A gente tira. A gente decidir aqui o cardápio e tal e der uma intervalo... Não, eu não vou insistir a tirar, é? Aí a gente tira porque vai começar a brincadeira aqui do temático. Hoje não tá cheio. Falaram que a gente tava cheio na sede. Ah, tem. Tá vazio? Isso é pra jogar aqui dentro, ó. É, mas eu vou provar. Ouça o grito de guerra da casa! Lá vem! Lá vem! Lá vem a casa terra! Pois se... Onde é que eu tô? Se prepare para ver o que te espera! Pois se prepare para ver o que te espera! Pois a melhor! Cadê a terra? É gostoso! É! Eu achei mais ou menos! Achou mais ou menos? O Henrique é muito exigente. O Eric tá tentando lamber a fumaça que tá saindo. Calma, não bota a mão aqui embaixo. Máximo... Chegou a batata. Máximo... É a batata mágica? É com vocês? É a batata mágica, Eric? Ah, foi bem. Ah, Matildo! Pra fazer essa magia... É bom que se a batata estiver fria, a gente esfria aqui no gelo seco. Vamos ver, ó. Vamos ver, ó. Ó, esfriando a batata. Tá, pode ir lá. Biquinho, máximo... Já crencou, não. Não, é gostosa. Não, eu preciso de 100, não é. Eu tô com fome? Tô sendo tudo gostoso. Tô cagado de fome. A batata é sem frio. Cadê você? Ah, a soda não é muito com doce. É, é como se fosse um... Mágua com gás com xarope de maçã verde. Não é gostosinho, não. A batata frita, ela é aquelas... Bequinho, pegou um biquinho? De bar, de bar. De bar, de bar, sabe? Um cheddar gostosinho em cima e um bacon. Bacon é bom, né? Tá bem curtadinho. Eu tô achando muito animado. É, muito animado. Eles ficam fazendo coisas o tempo todo, então a gente até esquece de prestar atenção na comida. O nome dela é... Bebino. 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 E cenoura. E cenoura. E cenoura. Repolho roxo. Creta forte. Creta forte. Faz aí, Henrique, faz aí, Henrique. Então, já vou falar da batata antes que eles voltem. É uma batata tipo batata de bar. Se fosse ruim, não tava assim, ó. Ah, a gente detonou a batata, acabou rapidinho. É, tava gostoso. O bacon era gostoso, o cheddar era gostoso, a batata era simples, mas tava bem feita. É, tava gostoso. No conjunto eu achei legal. Tô achando um atendimento muito bom. Atendimento muito bom, cara. As pessoas muito simpáticas. Muito atenciosos, muito educados. Agora a gente ia pedir o nosso, né? Nossa... Pediu um hambúrguer, né? Eu tô olhando pra mão dele. O que é isso na mão? Boa noite. Boa noite. Olha, vocês estão dentro da bola. Viu? Pararam dentro da bola de cristal aí com a neve. Tá? E o combo dos dois sai a 90 reais. Vocês gostaram muito ou gostaram? Agora é hora das crianças darem a facada. Eu amei! Eu vim pra mostrar pra vocês a corrida, né? Mas a gente já foi surpreendida pelo Globinho. Vou levar o Globinho, porque o Globinho é bonitinho, não quebra. Balança ele, balança ele que tá uma porcurinha ali, ó. É a magia, olha lá. Ó. Através da magia, eu vou colocar pra vocês a ideia. É bonitinho pra caramba, né? Eu gostei. Já tô aqui gastando dinheiro, gente. Eu não tô ajudando vocês a economizar o rico dinheirinho, não. Olha, tá chegando um bruxo aqui, ó. O bruxo tá de olho na gente, ó. A gente quer. Olha o pau quebrando pra... Eita, boa! Te manda de comigo não, hein, garoto. Achei que era o Harry Potter, mas o Harry Potter não ia pegar as pessoas. Eu sou o Professor Arrgúdio. Gente, aquele bruxo, ele é muito engraçado. Ele é bem maluco. Engraçado de mim. Tava achando que ia ver um hambúrguinho mais ou menos e tal. Uma boa. Oi, filho. Oi. É tipo uma montanha de hambúrguer. É tipo uma montanha de hambúrguer, né? É uma bandeira, gente. É bandeira, porque esse hambúrguer é da Casa Amarela. Casa Amarela cagou na panela. Quem falar primeiro? Cheira o peito dela. Olha que bacon bonito, cara. Né? Mó bacon bonito. A carne bonita também. Peraí, peraí. Quente. Achei que ia ver um hambúrguer meio daqueles de caixinha, sabe? Mas não veio não. Tá passadinho. Mas acho que tá gostoso. Gostadinho. A gente pediu também um cachorro quente. De uma múrguer custa R$ 55,00. Tem o tradicional, R$ 27,00. Vem purê. Ah, eu tinha visto no cardápio que vinha esse purê. Mamãe. 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 Puri com batata palha. Tá gostoso. Gostoso? É uma salsichinha normal, né? De cachorro quente normal. Mas tá gostoso. Mas assim, ele vem carregador. Então é água. Eu achei gostoso porque o purê tá gostosinho. É água. Eu sei que é coisa de paulista, mas essa restaurante é paulista. Uhum. Ih, olha lá, mandou o Eric botar o dedo ali. Pode colocar. Tá úmido. Tá úmido. Tá? Tá molhado. Tá molhado? Então é água, gente. Aqui é batata doce. Boa. É boa. Mas foi frita aqui, ó. Parece que não, mas foi frita aqui, ó. Tá escrito aqui? Não, mas se você ver aqui, ó. Tá olhosinho aqui, ó. Ah. Tá frita aqui. Você acha que fritou aqui? Eu não. Chamaram o Henrique lá na frente. Eu não. Foi o Eric. Um, dois, três e... Imópolis! Olha. Mas eu quase arrancou meu roubido agora. Eu só vou colocar. É. Você preferiu o cachorro-quente ou o hambúrguer? O hambúrguer. Cara, eu adorei o cachorro-quente. Assim, é normal. Mas por ser normal, eu achei bom. Tem cliente? Uhum. Porque eu não gosto de cachorro-quente muito enfeitado. Tem uma cebola aqui na câmera. Eu deixei cair, batata da palha e quietinho. Eu não tô achando a animação engraçada, né? Não. Qual é o seu nome? Paulo. Levitare e voare. Levitare e voare. Manda o ar. Manda o ar. 4, 2, 5. Ví. Mais ou menos, tá no cabelo. Levitare e voare. E distraus. Ví. Tô. 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 Olha, vou pouco. Tô. 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 Me ajuda, carota. Tô. Dependimento. É, olha! Uau! Uau! Olha! Ó, ó. Ó, Juliano, olha a mesa, olha a mesa, olha a mesa. Eu sou obrigado a falar. Calma! Sem violência, calma. Esse programa aqui tá uma porra. Acabei de pedir mais cachorro-quente, porque eu gostei do cachorro-quente. É um cachorro-quente normal, e foi por isso que eu gostei. Que é normal, quando eu gosto de cachorro-quente, é muito cheio de coisa. Você gostou mais do cachorro-quente ou do hambúrguer? Eu gostei. Eu gostei mais do cachorro-quente, e você? Eu também. Ué, você falou pra mim que eu quero hambúrguer uma hora? Eric, você gostou mais do cachorro-quente ou do hambúrguer? Dos dois? Eu só quero pedir um. Foi um só. Hambúrguer? O hambúrguer tava muito bom, né? É. Cara, o hambúrguer é... cara... Não venha esperando o hambúrguer favorito da tua vida. Então, o pão tava meio ressecadinho, a carne tinha passado um pouquinho do ponto. Mas o bacon era muito bom. Carnudo. A cebola caramelizada era muito boa. Mamãe... E o conjunto tava muito gostoso. Eu vim com a expectativa lá embaixo, gente. Falar pra vocês, eu esperava hambúrguer de micro-ondas. Aqueles congelados. E não veio o hambúrguer mais gostoso do mundo. Mas veio o hambúrguer gostoso. Calma que eu ainda vou falar os valores. Vou falar aqui pra vocês, tá? É que tem vários... vamos ser teatrinhos. Pra as crianças, não é mais pras crianças. Mas é divertido, não é teatriz. Você acha ruim, não. Sabe? Achei uma batata, ó. Eu achei. Esse aqui são os chips de batata doce. Cara, parece que quando você olha assim, parece até que já veio bom. Mas tem uns que estão olhazinhos. Então eu acho que eles fazem aqui na hora. Acho, mas é gostoso. Como o Paulo falou, eu esperei algumas coisas já prontas. Mas não, é tudo feitinho aqui mesmo. Olha que bonitinho! É mais como se você estivesse vendo um teatrinho com comida. Não é bem restaurante, né? É tipo um teatrinho com comida. É, é. É? Tanto que eles te interrompem o tempo todo, né? Tipo, você quer comer, eles vão lá e falam contigo e tal. Ah, mas alguém tinha falado isso com a gente. Te interrompe muito, né? Então é meio que isso, assim. É tipo um teatrinho. Mas você tem que vir na vibe que assim, não é assim, ah, eu vou sair pra jantar com a minha namorada. É, você não vai sair pra comer uma comida maravilhosa. Você vai sair pra se divertir com um show, assim, de mágica... E brincadeiras. Inspirado no helicóptero. É inspirado. Você quer falar? Não é assim. Não tem ninguém fingindo que é um helicóptero. Você entrou no nariz? É bom ter um date com o meu cachorro quente. Olha, eu tô rindo até agora, porque eu me diverti. Todo viralizou, me surpreende. Olha, eu confesso que eu fui com a expectativa baixa. Porque eu não sou muito assim com o negócio de restaurante temático. Mas a gente estudou, eu no caso, né? Vi com os meninos do Harry Potter tudo de novo e tal. Pera aí, gente, que eles estão meio agitados. Eles estão super empolgados, eles adoravam. Você gostou, Eric? Sim! Viu? Gostou pra caramba. Eu acho que é divertido, eu acho que é bem interativo. Os atores eram muito engraçados. Muito bons também, os atores eram muito bons. Eu adorei ele. Não era ator vagabundo, não. Aqueles atores que trabalham igual aqueles ator da Malhação, que é filho de fulano, que é indicação, né? Não. E eles fazem uns truques de mágica, assim, né? Inclusive, se eles trabalhassem na Malhação, seria melhor. Ah, também acho. Porque ia ser mais... Trabalhar melhor. Porque eles realmente são muito bons. O menino, o mágico, o da coruja... O da coruja. Cara, parece que ele é brabão mesmo. No final, até assim... Porque ele brincou com as crianças e tal. Aí, no final, ele falou pra mim, desculpa qualquer coisa e tal. Aí, eu fiz assim... Na minha cabeça, você não é daquele jeito? Então, assim, é divertido, é interativo. É uma coisa mais pra criança, sim. E lembrando, não é do Harry Potter, é inspirado. Não tem nenhum personagem do Harry Potter lá, nada. Eles não mencionam nem o nome das casas, nem o nome dos personagens. Porque eu acho que pra fazer isso, tem que pagar licença, né? É, tem que ser autorizado, né? E aí, eles fazem, tipo, uma alusão ao que acontece no Harry Potter. E a graça toda fica nos atores que estão fazendo umas atividades, fazem umas mágicas, fazem umas piadas também, que são bem engraçadas. A gente sempre fala que viralizou aí, tem sempre alguma coisa que surpreende a gente, né? O que mais surpreendeu dessa vez? Me surpreendeu que eu achei que a comida era... Sério, não sei se é bem sério, eu achei que a comida era bem ruim. Eu também, mesma coisa. E a comida era, digamos que ok, assim. O cachorro quente tava gostoso, eu comi dois. Então, assim, ruim não era. A gente esperava uma comida horrível, né? Como todo restaurante temático que a gente foi até hoje. A gente já foi com comidas razoáveis, né? Mas nunca era uma comida boa, né? Comida boa. O cachorro quente tinha purê, eu gosto, né? Eu sei que é coisa paulista, mas eu gosto. Eu comi dois cachorros quentes. O Paulo até falou agora na hora de ir embora pra mim. É porque vocês não estão vendo nosso equipamento, tá todo sujo de cachorro quente. O Paulo falou pra mim, cara, detonou o cachorro quente. Cara, tava gostoso o cachorro quente. Não, a Juliana mandou. É, eu não vi ninguém falando mal da comida. Eu procurei até no TikTok. Eu vi gente falando que tinha muita fila e que era ruim de marcar. É uma coisa que a gente viu alguns comentários falando. Os personagens, eles interrompem muitas vezes. Então, você quer pedir a comida, quer olhar o cardápio com calma. E eles, realmente, o tempo todo ficam interagindo com você. Mas eu não achei isso ruim, porque... Isso aqui é o trem, ó. Cara, você tem que vir aqui mais pra se divertir do que pra comer, entendeu? Se o seu objetivo for comer uma comida muito gostosa, focar bem na comida, é melhor você ir em outro lugar. Agora, se for um conjunto de coisas, uma comida gostosinha e se divertir também, aí eu acho que vale a pena você vir. Até porque não é barato, né? Quanto que deu essa brincadeira aqui? Então, se a gente somar tudo, deu... R$287,02. Só que você paga a consumação, né, que deu R$200 e poucos. Então, a gente pagou uma diferença de R$47. Isso. Comi bem. Porque a gente já tinha pago antes o ingresso que dava direito à consumação. Isso, comeu bem. Cara, comi bem, comi bem. É, comi bem. Saí satisfeito. É, então assim, eu acho que o público direcionado é criança e adolescente que curte o tema. Não vem esperando Harry Potter. Mas não é aquele fã muito forte, porque senão vai sentir falta... É, senão vai sentir falta de falar dos personagens e mencionar as histórias. Inclusive, queria até falar, porque a gente lá no Diorlando não tem animação. É. Só o lugar. O Diorlando... Não tem teatrinho, nada disso. O Diorlando é tudo muito lindo, né, porque afinal de contas você tá no original. De verdade. No Universal Studios, né. E é tudo muito lindo, tem todos os lugares que tem no filme, mas não tem nenhuma apresentação, entendeu? É. E aqui tem apresentação. Achei divertido. Valeu o entretenimento. O entretenimento, é isso daí, né. E já que a gente ajuda você a economizar o seu rico dinheirinho, não esquece de apertar vermelhinho e se inscrever no canal. A gente vai ficando por aqui. Até compra e brinde, gente. Até a próxima. Até a próxima.